Música Nosso estudo terá a colaboração dos amigos Irleide Souza e Fabiano Capanema. Boa noite, com a palavra os facilitadores. Boa noite a todos, boa noite nossos irmãos internautas, só temos que agradecer a todos a presença de vocês, que nós possamos receber as energias nesse salão, dos nossos irmãos espirituais que estão presentes e todos aqueles que tiver com o pensamento voltado ao bem e o amor, estará recebendo os passos espirituais, as energias positivas. E pedimos a todos, façam as perguntas, porque nós precisamos de vocês. O estudo dessa noite, nesse horário, é pergunta e resposta para tirarmos as dúvidas. E se nós não soubermos responder, nós vamos pesquisar e passar para a semana seguinte para que seja respondido. Muito obrigado pela presença de todos e que Jesus esteja conosco nessa jornada de hoje. Vamos passar a palavra ao nosso irmão Rubiano, que faça a primeira pergunta. Boa noite a todos. Nós temos uma das perguntas que nós vamos ler e fazer os nossos comentários na, vamos dizer assim, no nosso limite de capacidade para responder cada uma delas. Por que fomos criados? Ou, por que Deus criou o homem? É uma pergunta muito ampla. Nós sabemos que Pai, Deus, Criador de todas as coisas que existem no universo, Ele nunca deixa de criar. Está sempre laborando. Quando a gente vai buscar entender o que é Deus, a doutrina espírita, com muita propriedade, amplia o nosso entendimento para que a gente não tenha mais aquela visão antiquada de um Deus antropomórfico. Aquele velhinho, com cabelo grisalho, apontando o seu dedo, os pintores renascentistas retrataram com muita beleza esses quadros. Mas, essa visão antropomórfica de um Deus homem, nós sabemos, pela doutrina espírita, também na nossa capacidade de entendimento. No que nós já desenvolvemos em termos de intuição, a intuição, ela vai se desenvolvendo com o raciocínio, com a intelectualidade e com o burilamento dos nossos sentimentos nas várias existências que nós já tivemos até chegarmos ao ponto que nos encontramos. Então, a nossa capacidade de entender Deus é essa, atualmente. Então, quando você vai usar a doutrina, estudá-la para poder compreender a criação de Deus, uma das coisas que é interessante, a gente fazer, é uma comparação. Nós somos criaturas. Deus é criador. Nós somos espíritos imortais que tivemos o nosso momento de criação. Deus é eterno. Está vendo a diferença de eternidade e imortalidade? A imortalidade pressupõe uma criação, que é o nosso caso, e a partir de então, teremos toda a imortalidade, teremos a eternidade pela frente para buscar a evolução espiritual. Agora, Deus, quando nos criou, não nos criou, é até interessante, como que a doutrina espírita, aliada com as questões científicas, nos vai elucidar com muita capacidade de transferir conhecimento para nós. Ela vem falar o seguinte, que nós fomos criados simples, ignorantes e perfectíveis. Mas, essa criação, enquanto princípio inteligente, nós não fomos criados já espíritos, fomos criados princípios inteligentes que foram estagiando mediante o determinismo divino pelos milhões de anos. No reino mineral, no reino vegetal, no reino animal, e quando adentramos ao reino ominal, que é no qual nos encontramos atualmente, nos foi dado os principais atributos do espírito. Quais são? Livre arbítrio, do qual nos utilizamos a todo momento, desde o momento que acordamos, até quando a gente vai dormir em desdobramento, nós nos utilizamos então do livre arbítrio. E o senso moral, que nos permite discernir entre o bem e o mal, aliado à questão da inteligência. Então, esse momento da criação está nos evos, nos milhões de anos. Mas quando adentramos então no reino nominal, nós passamos a ter essa capacidade de reconhecer com mais intensidade quem é Deus, o que é Deus. corrigindo. Então, essa, porque Deus nos criou, é por isso, porque ele não deixa, em momento algum, de elaborar, de criar, por todo o universo, esses princípios inteligentes, é a junção do princípio inteligente com o princípio material, essa condensação do fluido cósmico universal, dá origem a esse princípio inteligente que vai então estagiando, até chegar no ponto que nos encontramos. E qual que é o objetivo principal dessa criação de Deus? Na sua sabedoria, soberanamente bom, justo, na sua sabedoria ele sabe que a todo momento ele cria e nos vai criar oportunidades para podermos trabalhar na sua seara, trabalhar na obra, na sua obra. Passamos todos a ser co-criadores em plano menor. O Cristo, nosso irmão, também filho de Deus, é co-criador em plano maior. Nós somos co-criadores em plano menor e vamos seguir a nossa trajetória evolutiva nos esforçando, sabendo que através da prática do bem e buscando então isso que nós estamos fazendo hoje aqui, que é estudar em conjunto, buscar compreender a nossa realidade de espíritos imortais, ampliar nossas capacidades, chegando à conclusão que é só através do bem, da prática do bem e do autogurilamento, da autotransformação que a gente vai conseguir retribuir todos os benefícios que nós recebemos de Deus. Então, eu espero, é óbvio que eu não posso me delongar muito nas respostas, mas eu espero ter tentado pelo menos abordar um pouco, porque a pergunta foi muito ampla, por que fomos criados ou por que Deus criou o homem com esse objetivo, que a gente possa então nos tornarmos co-criadores e ajudá-lo para trazer harmonia às leis divinas, às leis naturais que virgem por todo o universo, colaborar. A gente agradece então. Qual a visão espírita acerca dos sonhos? Sempre sonhamos com espírito afins? O que isso significa? No livro dos espíritos, nas questões de 402 até 429 ou 30, só fala sobre sonhos. É os estudos que nós temos ao sábado, que é a filosofia espírita, e nesta semana nós terminamos de falar sobre sonhos e sonhos, foi quase um mês falando só sobre esses assuntos. Então, alguém que estuda na sexta-feira aqui já sabe o que nós vamos dizer. Então, sonho é desdobramento. O corpo dorme, mas o espírito não. Então, nós desdobramos e quando nós temos os sonhos, é que nós estamos vivendo, principalmente em famílias, coisa, ah, eu estive numa cidade, acordei assim, mas tão diferente, uma pessoa tão amiga, lugar estranho. O que que é isso? É que nós fomos em outras cidades, a qual nós fomos em outras encarnações, nós encontramos com nossos parentes, nosso afeto de outras vidas. E também, quando temos aqueles pesadelos, aquele medo, acordamos apavorados, é porque nós também encontramos em desdobramento, em sonhos, com as pessoas não afins, aqueles que não nos perdoaram, coisa que nós fizemos, e passa a cobrar de nós, que nós chamamos de pesadelo, aqueles sonhos. E o sonho tem três aspectos de sonho, meus amigos. Tem o sonho físico, o sonho psicológico, e o sonho espiritual. O que que é isso? O sonho físico, o sonho que é esse pesadelo da vida, quando nós à noite, principalmente no fim de semana, aquelas pessoas que adoram aquele churrasco, aquela picanha maturada, quatro dias de gordura, aquela pinguinha com limão, e etc, e come até empanturrar, aí vai deitar, é pesadelo a noite toda, acorda todo cansado, são os sonhos físicos, e também quando trabalha com excesso, nós acordamos, nossa, não descansei nada, e o sonho psicológico, aquilo que nós vivemos durante o dia, se nós estamos preocupados com alguma coisa, problemas familiares, problemas financeiros, problemas pessoais, nós vivemos com aquilo durante o dia, e aquilo fica registrado no nosso consciente, então a hora que nós vamos deitar, nós passamos a reviver essa situação, um exemplo, uma pessoa vai prestar um concurso, seja o que for, e ele preocupado com aquilo que ele tem que passar e tudo, a noite toda ele fica revendo aquele concurso, chega lá não passa, está um branco, vestibular, eu tenho esse problema sério isso, porque nós me achamos com um departamento de estudo há muitos anos, então quando a pessoa ele está fazendo uma palestra tal dia, ou então eu vou mudar de estudo, aí eu deito, o meu corpo fica ali, mas eu fico revendo o estudo, fazendo a palestra a noite toda, aí acorda de manhã, nossa, aqui os irmãos não me deram sossego, eu tenho que consertar alguma coisa, então é o sonho psicológico, quem de vocês não acontece isso? Nós temos que pagar uma conta amanhã, não ver como eu fazer, aí o corpo fica dormindo, fica para resumindo, é que eu vou mais dinheiro para pagar a conta, e o sonho espiritual, que é o desdobramento realmente, muitas coisas nós não lembramos, porque não é nem permitido devido a nossa evolução, mas fica registrado na nossa consciência, nossa consciência é a questão 621 do livro dos espíritos, aonde está a consciência, aonde está a lei divina, na consciência do homem, então tudo que nós fazemos fica registrado na nossa consciência, e ela nos cobra, que é o nosso juiz, então são os que nós vamos encontrar, quem não assistiu Ação e Reação, o filme, assistam, que vocês vão ver, tem o sonho, o sonho, tem um livro específico a esse respeito, dentro da filosofia espírita, e chama Mediunidade Anímica, sonhos é uma mediunidade Anímica, o que quer dizer isso? Eu irlei espírito, desdobrei e estou vivendo outras vidas, ou do bem ou do mal, de acordo com aquilo que já vivemos em outras vidas, e os pesadelos, muita coisa assim, ter vivo, são aqueles irmãos que estão nos cobrando algo que nós fizemos, que se dá o nome de obsessão, mas na verdade são irmãos sofredores, que precisam de ajuda, e que não nos perdoaram, então fica nos cobrando, então quando a gente vai dormir, eles nos atraem para aquela região, onde passa a cobrar da gente aquilo que nós fizemos com eles, e não nos perdoaram, e a solução para que não aconteça, é ao deitar, é ler o evangelho, fazer uma prece, mas não é prece da boca para fora, não, é prece de sentimento, é pedir ajuda para esses irmãos, é pedir que tenham uma noite tranquila, uma noite maravilhosa, é agradecer a Deus pela vida, pela oportunidade que nós temos, porque infelizmente meus queridos amigos, nós só sabemos olhar com a ponta do dedo, apontar para o outro, esquecemos de nós, é reclamar da vida, vamos olhar para os lados, vamos ver que nós estamos no paraíso e nem sabemos, aí não vão ter sonhos maravilhosos, aí não vão ter desdobramento, ir lá para o nosso lar ajudar a trabalhar lá, vocês vão ver, depois vocês vão me falar, eu estive lá no nosso lar essa noite, e aquele que não quiser vir estudar com a gente, pode ficar preparado, que lá para as três, quatro horas da manhã, eu vou desdobar e vou buscar vocês para vir estudar aqui, vai todo mundo cair duro que tem medo de espírito, tá bom, nós vamos ter estudo especial, dia 18, na segunda-feira, que é a introdução da doutrina espírita, nós temos que saber o que é espiritismo, como é que surgiu o espiritismo, na quinta-feira, dia 21, vai começar outro estudo, curso sobre mediunidade, começando lá para saber o que é mediunidade, vocês estão convidados, aí vão ter sonhos bons, vocês vão ver, se não encher a barriguinha, demais, vai ter os pesadelos à noite, então a feijoada, então nem se fala, tem pé de porco, oreio de porco, pinto de porco, vai passando para tudo, cuidei porco, aí chega a noite, aquele pesadelo terrível, é isso aí, gente. Outra pergunta, espírito tem sexo? Nós sabemos que para se tornar um espírito puro, aquele que foi criado, aqueles de nós, todos nós, somos criados simples e ignorantes, perfectíveis, porque nós temos o potencial latente em nós, porque Deus cria, tudo que Deus cria é perfeito, mas no momento que somos criados, nós somos perfectíveis, com todo o potencial latente em nós para desenvolver essa perfeição, e vamos na nossa trajetória, seja de volta para a pátria espiritual, seja encarnados, esse ciclo de evolução que com muita propriedade Allan Kardec nos ensinou que a lei de progresso é justamente essa, nascer, viver, morrer, renascer de novo e progredir sempre. Então é justamente nessa trajetória nossa que para se tornar um espírito melhor, caminhando para a superioridade, futuramente para a perfeição relativa, todos nós devemos experienciar várias situações, miséria, riqueza, nos testando, é a prova, para saber como nós iremos nos comportar, nos utilizando dessas dádivas de Deus. E a mesma coisa, experienciar situações também de hora vivermos em corpos masculinos, femininos, é óbvio que hoje se nós formos analisar o nosso psiquismo intimamente, provavelmente pode haver uma predominância, uma predominância em reencarnações em corpos masculinos ou reencarnações em corpos femininos. Então, no psiquismo da gente fica vincado essas experiências e, obviamente, se eu tive uma predominância provavelmente de reencarnações masculinas, vai surgir oportunidade, surgirão oportunidades para que eu possa experienciar também estar vindo num corpo feminino. olha a importância da maternidade e várias outras questões que a gente sabe que as mulheres em termos emocionais, sentimentais, estão avançando, como também os homens estão. Mas, se a gente ouve uma pergunta dessa, espírito tem sexo? Fica fácil da gente entender que espírito não tem. Ele tem, sim, uma predominância no psiquismo dadas as várias experiências no passado. Agora, quando a gente observa que a pessoa, por exemplo, ela reencarna, ela tem essa predominância muito forte em ter reencarnado em corpos femininos. De repente, ela vem num corpo masculino. Mas, no psiquismo dela, ela ainda está muito forte a questão de ter passado por experiências femininas. Aí, de repente, tem uma condição de desregramento no campo da sexualidade. O que pode acontecer? Nós, na doutrina espírita, não, em momento algum, nós ficamos fazendo conjecturas, especulando, mas nós podemos fazer análises para indicar tendências. Então, se a pessoa, ela teve um comportamento desregrado no campo da sexualidade, numa existência anterior, enquanto teve a sua experiência como mulher, e agora vem num corpo masculino, isso pode representar, muitas vezes, não mais uma prova, uma oportunidade de evolução e de crescimento, e progresso. Pode ser, agora, na forma de expiação, porque houve um desregramento. E agora, ó, enquanto mulher, em existência anterior, você magoou muitos homens. Agora, você vai vir como homem, e se a pessoa não conseguir sublimar a questão da sexualidade, ela pode caminhar também para um processo de desregramento novamente. É onde, muitas vezes, nós podemos observar casos de homossexualidade, então, mas, não há nenhum problema, no meu ponto de vista, na homossexualidade, que é a qualidade daquela pessoa que se afeiçoa por outro do mesmo gênero, mas, contando que nós possamos expressar amor, e não mais o desregramento outrora, que nos fez agora passar pelo processo da expiação, nos utilizando agora de um corpo, novamente, mas, não de acordo com um psiquismo. Então, assim, a gente já derivou para outras questões que não necessariamente estão ligadas a essa pergunta. O espírito tem sexo? Não, o espírito, nós, quando desencarnamos, é interessante a gente fazer essa observação. Vamos voltar um pouco, se o senhor e lei me permitirem demorar só mais um pouquinho na resposta. Tranquilo? Vocês já ouviram falar na embriogênese? Alguém já ouviu falar? Embriogênese? A nossa amiga já ouviu falar. O que que é? o espírito reencarnante, com todas as suas necessidades de assumir um novo corpo, ele se utiliza do útero materno como porta de entrada na matéria. Então, Deus permite que a gente possa reencarnar. E é nessa fase da embriogênese quando há fecundação, óvulo e espermatozoide. Acontece o processo então da multiplicação celular. Quando chega na fase de blastocisto, que já está com 64 células, o espírito reencarnante passa por um processo de miniaturização, tudo a nível energético. E ele, então, vai ser ligado ao útero materno por eletromagnetismo e vai imprimir naquela multiplicação celular suas necessidades. Então, muitas vezes, ele reencarna sem mão, reencarna com algum problema congênito e, às vezes, a gente vai questionar sobre a bondade de Deus. Por que um irmão tem um defeito congênito e o outro não? É a necessidade do reencarnante. Então, muitas vezes, nesse processo da embriogênese, nós somos ligados célula a célula, eu, espírito, sou ligado ao novo corpo físico, eu estou assumindo célula a célula. Tem a célula da matéria densa e tem a célula do corpo perispiritual. São 70 trilhões de células. Então, observem, somos unidos de forma intensa ao corpo. Quando vem o processo do desencarne, morte e desencarne é diferente. A morte é quando cessa a atividade orgânica. O fluido vital vai se esvaindo, vai sendo reaproveitado na natureza, porque na natureza nada se perde, tudo se transforma. Nem a morte, né? Então, exatamente. Então, é a morte, é um fenômeno de desagregação molecular, celular. Mas o desencarne é quando o espírito, então, ele, aquela ligação com o corpo, ela é desfeita. Mas, só para ilustrar para vocês, então, se eu estou hoje como homem, quando eu desencarnar, eu posso plasmar um outro corpo, assim, posso mudar as minhas feições, mas via de regra eu mantenho. Então, quando retornamos para a parte espiritual, todas essas células aqui do corpo físico, elas se retratam no corpo perispiritual e vice-versa. Eu posso continuar assumindo a mesma forma. Todos os órgãos, mas o órgão genésico, que é o do sexo, para que nós possamos perpetuar a espécie, já não tem mais a função que seria necessária aqui para nós, enquanto encarnados. Já não há mais essa necessidade. Mas como eu estou novamente retornando à parte espiritual e como eu me encontro em termos de equilíbrio mental no campo da sexualidade? Será que eu ainda estou muito desregrado? Como outrora? Se eu estiver, muitas vezes, eu posso voltar à parte espiritual nas nossas... O Sr. Irley, na oração dele, na prece de abertura, falou com muita propriedade, falando sobre as nossas viciações, que a gente possa pedir a Deus amparo para conseguir deixar esse homem velho para trás. Então, se eu desencarno ainda com esse desequilíbrio no campo da sexualidade, eu posso, muitas vezes, buscar continuar me comprazendo nesse campo de desregramento, mas eu já não tenho mais o corpo. Então, como um espírito em desequilíbrio no campo da sexualidade vai se encontrar no plano espiritual? Já não tendo mais o, vamos dizer assim, o órgão genésico, porque já não tem mais aquela finalidade da reprodução. Aí, ele vai num processo obsessivo, se aproximar, muitas vezes, de um casal que está num motel, vai tentar absorver aqueles fluidos, normalmente, ele se liga àquelas pessoas que estão ali. aqui, por esse tronco encefálico aqui, e vai tentar absorver substâncias, experiências, que ele sempre se passou pelo processo de satisfação, de se comprazer com isso. Mas, respondendo então, finalizando, o espírito não tem sexo. Mas é importante que a gente avalie como se encontra o psiquismo daquele que volta para a pátria espiritual. Qual a explicação que o espiritismo dá ao cronograma de vida? E como pode ser mudado? Qual o motivo da reencarnação de vários espíritos com o mesmo problema na mesma família? Reencarnação e a lei divina. Para meus irmãos ter ideia, nós somos hoje mais ou menos 7,5 bilhões de encarnados. 70% são reencarnacionistas. 30% cristãos. E só 2,8% é espíritas. E muitos falam que reencarnação é coisa de espírita. Não. Se nós olharmos dentro da própria Bíblia, a palavra de Jesus com Nicodemos, no Monte Tabuco, quando está conversando com Moisés e Isaías, falar sobre João Batista, está cheio de palavras de reencarnação. A reencarnação é a lei divina aonde o Pai nos deu sobre a lei de causa e efeito que nós reencarnamos para pagar os nossos débitos. E está lá a palavra de Jesus, a plantação é livre e a colheita obrigatória e nós colhemos o que plantamos. Então, o próprio Jesus diz, pagaremos setil por setil tudo o que nós fizermos. Então, a reencarnação, meus amigos, é lei divina. É aquilo, se nós observarmos quantos anos nós temos, nós aqui, um vai falar que tem 18, tem 20, outro tem 60, 70, eu estou com 37. Nós temos milhões de anos. Segundo Manuel Filomeno de Miranda, nós temos mais de 200 reencarnações. Estamos num mundo de provas, expiações e cada um de nós com problemas, cada um seja qual for, chama Lei de Causa e Efeito. Para vocês aprofundarem nesse assunto, leiam as obras de André Luiz, em especial Ação e Reação. Então, tudo, e o que tem as reencarnações? Nós temos as reencarnações de expiações, que é a maior parte da humanidade. Onde há filhos inimigos de pais, pais inimigos de filhos, irmão inimigo do outro irmão, um pai passa a mão na cabeça simpática, um filho antipático ou outro, por que isso? Somos espíritos dando mais oportunidade sobre a reencarnação, vindo na família sanguínea, para ver se acerta, para ver se nós cumprimos com os nossos deveres, que é o perdão. amar e adeus sobre todas as coisas e ao próximo, como eu vos amei, como diz Jesus, que é o respeito ao próximo. Nós acabamos de ver um livro recentemente, agora vocês tenham uma ideia, as famílias, coisa gravista acontecendo entre as famílias hoje, a mídia mostra todo dia, recentemente uma cidade vizinha aqui, um irmão matou outro por causa de um burro. Vamos fazer a regressão para ver grandes inimigos de outras vidas, aonde reencarnaram como irmãos, para ver se acertava, mas fracassaram e perderam mais uma reencarnação. Então, um livro que nós acabamos de ler, não lembro o nome não, porque eu leio é quatro, cinco por mês, é um cabão e começa o outro. Me parece que é do Manuel através de Givaldo, se eu não me engano. mostrando para a gente esses irmãos que usam a mediunidade para o mal, não espírita, apesar que tem alguns dizem espírita, mas não são espíritas, e esses irmãos que trazem desencarnados, que trabalham com esses fins, que quanto mais mal faz, mais sofre, chega um ponto que eles reencarnam em família, como filhos, irmãos, desses médicos que levaram a praticar o mal. Situações terríveis e lamentáveis. E depois nós temos as famílias de provações, que é aquela que muitas vezes nós pedimos para reencarnar com tal família para nós ajudarmos, que é a provação. aí eu quero reencarnar com fulano, isso aí aceita ou não. Um personagem, um grande médico, na época da Segunda Guerra, ele e a sua enfermeira que trabalhava com ele, nazista, ele pegava uma lâmina e ia colocando no fogo até ficar vermelha. e quando ela ficava bem vermelha, aproximava nos olhos dos judeus para ver quanto que eles iam aguentar de dor até ficar cego. Olha para vocês verem. aí passou alguns anos naquele sofrimento, ele foi assassinado também na guerra, ele, a enfermeira, depois, devido a sua mãe, todo pedindo ajuda, foi socorrido, ele rependeu de tudo que fez e preparando para reencarnar. E na reencarnação ele pediu que ele queria reencarnar cego para ele sentir tudo o que ele havia feito com aqueles irmãos judeus. Aí o senhor protetor disse, não, você vai reencarnar cego, você vai dar trabalho para os outros, então você vai reencarnar e vai formar em oftologia, você vai ser cirurgião de oftologia, um grande cirurgião em São Paulo, conhecido no Brasil todo, internacional. Teve uma filha e essa filha com o tempo começou a ter problemas sérios da vista e o único que podia operar seria ele e ele fez a cirurgia na filha e ela ficou cega. Essa filha era enfermeira e ele sentiu na dor o que ele fez com a própria filha que ele deveria ter feito. São as reencarnações de provações. E nós temos as reencarnações missionárias que é aquelas que pedem para vir com missão. Vocês querem um exemplo? Eu tenho certeza que todos vocês aqui presentes já leram o nosso lar, né? Não precisa nem levantar a mão que eu sei que todo mundo já leu e já estudaram o nosso lar. Todo mundo. Está lá. A mãe de André Luiz o seu marido era um promíscuo. Ele estava na região umbralina e tinha duas amantes também no umbral que era obsessora do seu marido. E ela preparou-se e está lá no nosso lar conversando com a André Luiz. Ela ia reencarnar ia receber como já aconteceu já reencarnou André Luiz também está reencarnado meus irmãos tem quase um ano de idade. Ela reencarnou recebeu aquele que era seu marido como marido novamente e aquela que era as duas amantes no umbral como suas duas filhas. Isso é o casamento missionário. Agora a maior parte de nós aqui presentes são de prova e expiação mesmo. Então são o que está acontecendo. E a reencarnação é a lei divina. É isso que o Pai nos criou. Nos criou o simples ignorante como genoma como nosso irmão já falou aqui onde é que foi o princípio inteligente há milhões de anos que a Terra tem mais ou menos 4,5 bilhões de anos e nos deu o livre arbítrio. Então nós podemos escolher o que nós quisermos da nossa vida. Queremos ser feliz ou infeliz? Saudável ou doente? só que depois nós vamos pagar setil por setil tudo que nós fizemos mas não no inferno esse inferno que Deus criou esse Deus não existe como é que Deus vai criar um inferno para julgar o seu filho sem direito a defesa e queimar a vida toda depois criou o demônio para levar a gente para lá também se criou o demônio ele era nosso irmão e da onde vem o demônio? Vem da palavra daimon do grego só que já dizia eu ouço os meus daimons eu ouço os espíritos e quando Jesus coloca lá afastai dele demônio tudo afastai daimon afastai espírito do mal e não isso foi colocado pelas filosofias dogmáticas então a lei divina é a reencarnação que nós vamos recuperando que Jesus diz está lá em João não perderá nenhuma ovelha na casa do meu pai então todos nós algum dia chegaremos ao mundo dos superiores seremos os cristos vai demorar um pouquinho uns milhões de anos mas nós vamos chegar lá todo mundo só o mar que vai chegar mais cedo ok gente isso é para vocês dar uma risadinha boa noite o juízo final é aquele momento quando desencarnamos e tomamos consciência dos erros de encarnados e queremos reencarnar para consertar o passado ou é quando adquirimos uma consciência maior da nossa realidade e mudamos o modo de viver juízo final nós no nosso entendimento nós quando ouvimos falar ah o final dos tempos juízo final nós sabemos que o final dos tempos tem uma outra significação ah não é que o mundo vai deixar de existir aquele período de cataclismos enquanto as entranhas da terra no período de formação se revolucionavam e geravam todos esses eventos da natureza que causavam mortalidade em massa desencarnas em massa ficou no passado esse período o que nós vivemos hoje não é mais essa conformação de placas tectônicas que de vez em quando provocam sim terremotos maremotos tsunamis e tudo mais mas quando a gente vai observar hoje o processo de desencarnação coletiva igual nós presenciamos recentemente também em Brumadinho nós sabemos que mediante as nossas necessidades reencarnatórias nós mediante também na conta de Deus todos nós iremos morrer desencarnar em um dado momento de nossas vidas no nosso projeto reencarnatório antes de reencarnarmos isso já fica bem definido que é a única fatalidade a morte mas quando a gente vai então observar que nós estamos vivendo não esse período de final dos tempos final dos tempos como esse desastre que vai acabar com a vida sobre a terra não é isso o final dos tempos está mais ligado a essa questão de concepções do passado muito voltadas ainda para as coisas instintivas nós muito avançamos na história da humanidade quando a gente vai analisar que há poucos séculos atrás nós vivíamos na Europa o problema do duelo por exemplo se o outro se sentisse ferido no seu orgulho ele poderia duelar e matar outra pessoa está vendo como esses usos e costumes foram melhorando e hoje já não existe mais a própria código civil não permite outrora permitia então o que nós estamos vivendo é esse final desses tempos antigos e adentrando hoje num processo que nós já iniciamos de transição para o mundo de regeneração acabando com esses tempos antigos renovando a humanidade para assumir isso que o Irley acabou de falar ele falou assim palavras de Jesus nenhuma das ovelhas que o pai me 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 delegou a responsabilidade se perderá do caminho e é isso nós estamos avançando por uma fase da humanidade intelecto-moral que nós vamos continuar avançando sim muito intelectualmente mas acima de tudo nós vamos agora imprimir um ritmo de avanço no campo da moralidade porque a evolução espiritual só ocorre quando nós conseguimos conciliar progresso intelectual com o progresso moral a resultante é a evolução então a gente sabe que essa pergunta quando menciona juízo final ela talvez esteja querendo referir a isso ao fim de tudo mas nós sabemos que não é o fim de tudo é o começo de uma nova era fala também da reencarnação da desencarnação como a gente se encontra quando a gente desencarna pra gente consertar o passado toda a experiência que recebemos todas as novas existências porque a vida é uma só quando Deus nos criou a partir daí então temos muitas existências são oportunidades da gente nos redimir com relação ao passado que é o que está perguntando aqui consertar o passado primeiro passo primeira porta que pode se abrir o arrependimento o remorso a culpa que sabemos muitas vezes quando nós somos um pouco mais humildes reconhecemos os nossos erros reconhecemos que temos que nos redimir aí sim é o primeiro passo nesse processo de corrigir o nosso passado e buscar a redenção espiritual quando eu arrependo passo pelo processo então de refazer as coisas erradas fazendo agora da forma correta e aí sim a gente vai estar pavimentando o nosso caminho para melhorar a nossa consciência que aqui está falando o problema da consciência o verdadeiro inferno não é um local circunscrito o verdadeiro inferno é um estado de consciência em culpa uma consciência pesada e não é um Deus punitivo somos nós mesmos cobrando de nós porque o tribunal divino na verdade ele está inscrito nas nossas mentes e nós nós sentimos quando a gente está fazendo a coisa errada quando a gente está fazendo a coisa certa é aquilo que a gente falou na outra pergunta do senso moral um dos principais atributos do espírito a partir do momento que eu sei que eu estou fazendo errado e eu persisto no erro eu estou gerando então esse estado de consciência que eu mesmo depois vou me cobrar então o tempo já está estourando se o senhor quiser boa noite eu tenho um sonho com meu filho que já desencarnou era muito real o que você me diz sobre este sonho no sonho ele estava me chamando para ir com ele que ele onde ele estava era muito melhor como eu já disse o sonho é o desenvolvimento do nosso espírito que desdobra e nós isso é muito natural nós encontrarmos com os nossos entes queridos são nossos afetos muitos nossos pais esposa esposo filhos e o filho muitas vezes ele se liga muito aos pais a mãe tem muita afinidade com a família e quer ficar presente a família não quer ir embora e tudo e muitas vezes também a mãe sempre aquele sentimento de amor e carinho muitas vezes a gente segura os próprios filhos entes queridos no nosso lar porque fica aquela emoção pensamento de saudade de lembrança fica lembrando aos nossos entes queridos então nós temos que orar para os nossos entes queridos para esses irmãos porque ele está querendo ir mas quer ficar ligado à mãe devido ao amor e ao carinho que tem para essa mãe mas ele precisa seguir a sua evolução ele precisa se preparar para seguir a frente novas encarnações e seguir adiante porque a mãe a mãe vem tem um fato muito interessante para vocês terem uma ideia muito perigosa dois amigos muito grandes amizade grande e um deles desencarna e ele fica com aquele agarrado com o amigo que veio desencarnado o problema de um acidente gravíssimo e passou em desdobramento passou a viver com aquele amigo e ele muito preocupado com aquilo ele pegou abriu a bíblia assim quem sabe a bíblia vai mostrar um tempo para resolver o meu problema só que ele foi lá nos capítulos não sei se é Lucas ou Marco que Jesus fala e pegou o finalzinho quando chegou aquele jovem mestre que eu preciso fazer para agogar tudo vai vem tudo que segue me mas se ele olhou embaixo faz o mesmo e pegou suicidou esse fato real para a gente então nós temos que orar para os nossos queridos irmãos encarnados e não nós estávamos participando de uma reunião a gente está em cima da hora manifestou um espírito de uma jovem reunião mediúnica nossa que estava dirigindo a reunião na época ela chorando pedindo pelo amor de Deus que ela queria ir embora queria continuar na vida dela queria preparar para a nova de cada ações mas a mãe não deixava era para a mãe orar por ela mas deixar ela ir embora para a mãe vender as coisas dela ou fazer doação para quem precisava da roupa tudo que ela tinha mas libertasse para ela seguir a sua vida e isso chama meus irmãos a obsessão de encarnado para desencarnado trazendo coisas muito graves não deixando os irmãos seguir então essa mãe ora para esse filho que ele quer o bem quer ficar perto da mãe mas pode induzi-la a maus pensamentos de querer e encontrar com o filho e pode ser induzido por espírito que ajudando que pratica esse ato pode provocar até um suicídio nós chegou ao nosso final pedimos desculpas para aquelas que chegou não deu tempo de responder mas será respondido na próxima semana agradecemos a presença de todos e que Jesus nos ilumine espero que nós tanto nós eu como o Fabiano respondemos as respostas de acordo com aquilo que vocês estão precisando ouvir mais uma vez que Deus esteja sempre presente na nossa vida muito obrigado muito obrigado Legenda Adriana Zanotto